E a Guarda Municipal de Maceió cedeu novas imagens de câmeras de segurança para identificar o motorista do caminhão Pipa. Vocês lembram, né? Que atropelou e matou Isolda Santos de Lima, de 55 anos. Esse caso aconteceu lá no Trapiche da Barra e o Tanahora Lagoas conversou com os familiares dessa senhora, gente, em primeira mão. Vamos lá, vamos agora com o Evandro Amorim, que vai trazer as últimas atualizações dessa matéria a partir de agora. Exatamente, Wesley. Através do vídeo monitoramento, a Guarda Municipal conseguiu identificar que o caminhão envolvido aí no acidente passou 17 minutos antes do ocorrido lá na praia do Pontal, na Orla. A inspetora Luísa Casado vai explicar pra gente toda essa dinâmica. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Esse veículo, ele passou 17 minutos antes no totem de segurança da Guarda Municipal, que fica localizado no Pontal da Barra. E foi em deslocamento ao Trapiche, ali no encontro da Rua Cabo Reis com a Avenida Siqueira Campos, onde aconteceu o acidente. Uma câmera particular deu andamento às imagens, nos forneceu e foi possível identificar a placa desse acidente envolvendo esse caminhão e um motoboy que tivemos uma vítima fatal envolvida. Infelizmente, nós tivemos aí a morte da Isolda Santos de Lima, de 55 anos. Nós estamos falando do acidente ocorrido na última terça-feira envolvendo um mototaxista que estava com a passageira, com a Isolda, que acabou falecendo, e o caminhão em questão, que foi identificado agora pelas câmeras de vídeo monitoramento. Esse material foi entregue para a Polícia Civil? Isso, já está com a polícia. Inclusive, o motoboy já registrou o boletim de ocorrência e a polícia já está apurando. E aí a gente ressalta aqui a importância da integração entre as forças de segurança. Super importante porque era o que faltava para a Polícia Civil ter essa imagem para poder acionar o responsável. Porque a imagem que a gente está vendo, acompanhando aí agora, é a do atropelamento, do dia 12. Não se sabe porquê, não se sabe o motivo. O que nós estamos vendo na imagem é que parece que o caminhão derivou em direção à moto, que estava sendo guiada pelo mototaxista, que a dona Isolda estava na garupa e acabou batendo, ao que parece aí de uma forma bem brusca. Ela caiu, ela se machucou, ela ainda foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O motociclista está vivo e o depoimento dele, junto com as imagens do circuito de segurança, junto com a identificação agora, vai ser muito útil para a polícia. Muito útil e a gente ressalta aqui a importância do vídeo monitoramento para apurar esses casos, para que não fiquem omissos e que a população tenha uma resposta. Muito obrigado pelas informações. Wesley, nós voltamos ao estúdio com você. Obrigado. Obrigado.